não chega mais chega mais aqui ó fica de frente tudo isso aqui que tá aqui é seu tá mas vai ter que levar embora que eu não tenho quem leva hein tá você vai ter que pegar com a mão você e o seu pai se vira e leva tudo embora tá tá bom tá sabe o que tem aí dentro não pode abrir dá uma olhada abre ele abre aí abre aí abre aí me deem as fichas por favor aí meu mini secretário de palma todos esses brinquedos tudo seu eu quero agradecer a toing brinquedos que é uma loja licenciada das principais marcas de brinquedos do mercado e o pessoal da toing rap esse rap é esse rap é danado mesmo e aí resolveu dar todos aqueles brinquedos pra você tá compromisso com a qualidade e diversão da criançada é com a toing brinquedos tá bom tá bom gostou gostei você vai brincar eu queria que você me desse um daquilo lá pode um só eu ia pedir lá o o capitão américa não não tá bom agora